Bom, mais uma tentativa de vídeo Esse vai, esse vai Ah, recruta? Recrutinha show? Pelas regras é TK no recruta, hein? Então... Então vai lá, Pedro, faz aí que na última fui eu Pedro, mas já spawnam tirando na cabeça dele, Pedro É... Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro Pô, Pedro, é assim que tem que ser, moleque Quem tá ensinando é o Pedro, é esse cuzão, velho Pedro, os caras são muito... muito felizes É porque eu nasci, eu não queria matar o cara sem querer É porque eu nasci... ... há mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos Nas minhas contas, dois... Opa, aqui ó Parece que tá acertado já Pedro, Pedro, olha isso aqui, Pedro Que bonitinho 10 segundos e contando Pô, eu esqueci como é que vai pra torre, que merda Aqui ó, esquerda... não, não, esquerda Aí segue toda a vida esquerda, ele pega a esquerda lá na frente de novo Aí depois da próxima sala é esquerda Ah, tá, né Toda a vida, tem que seguir toda a vida, Patrick Tem que seguir toda a vida aqui, chequei Ainda bem que você me avisou meio que eu tinha esquecido Escuta o passe ao redor da torre Ai, 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 ai Vocês estão gravando? Tá, meu querido. Não, Pedro. Aqui não. Aqui tem o meu lightsaber. Matei um já. Eu vou te falar onde que você vai fazer esse teu cast. Vou abrir o rainbow. Cai. Tem cara aqui na torre comigo. Opa, gente. Eu tinha que ver isso aqui, mano. Opa, gente. Se eu matar, eu só preciso ficar na minha câmera. Dá não, amigo. Se mata, se mata. Se mata, alguém vai te matar. Ai, caralho. Matei mais um. Ai, fudeu, fudeu, fudeu. Puta que pariu. Olha o Felps que me matou, rapaz. Ai, eu deitei um cara ali, mas não deu pra matar nada. Aqui, aqui. Olha, olha a minha câmera. Olha a minha câmera. Tá, sai munição. Deixa eu pôr em você. Pôr em você. O que você tá fazendo, amigo? Não tem esse cara? Esse cara não tá sentado pra você numa posição muito da hora? Que cara? Ah, deixa eu ver. Filma ele. Filma o cadáver. Filma, filma, filma o cadáver. Você tá olhando pro lado. Você não tá olhando pro cadáver. Ah, ele tá com as peninhas cruzadas. Não é que na câmera tá usado, mas ele tá muito com a peninha cruzada. Não, eu vou te mandar. Não, ele tá com a peninha cruzada não, mano. Ele tá apoiado no balcão e um, tipo, tirando um 10. O Felps já matou dois, já. Nem sabia que o Felps tava jogando. Quem é o Felps, cara? O YouTuber. Ah, tá. Caralho, velho. Eu teria matado mais uma. Nossa, que merda. A produção acabou bem na hora. Fuck. E não tem nada desse jogo que eu não gosto demais. Eu vi um carrinho passando aí por baixo, você viu? Eu vi. Eu acho que eu vi um carrinho. Ele sabe que tá aí. Yes, sir. Ai, caralho. Eles machucaram o refém. Eles foram eles. É, vou ter que ruxar. Cara, nenhuma câmera tem visão daí? Que merda. Eles mataram o refém. Isso é louco. É, time. Meu Deus, como é bom ser vida louca. Também, né? Matei o termite dos caras. Matei um recrutinha show e deitei o outro. Boa, bative. Pra mim, esse é o melhor jogador que existe no Rainbow Six. Meu Deus do céu. Ai, que pena, viu? Eu tô treinando de tweet, velho. Mas eu não tô conseguindo jogar bem com essa porra ainda. Ô, Pedro, você sabe que é refém, né, amigo? Eu, claro. Claro que eu sei. Por isso que eu vou de blitz. Ô, Pedro, você viu que desde aquele TK, ele nunca mais ficou no WhatsApp. Ele sempre escolhe. Porra, aquilo é a melhor pessoa. Olha o carinha aí, ó. O carinha que foi de recruta na última. É, também. Os caras aprendem assim, velho. É assim que se ensina. Ele vai me dar martelada. Com certeza essa martelada na minha cara. O martelo não tem TK, não. Precisamos encontrar o refém. Nenhum milita em TK. Vamos lugar que ele. Cozinha? É. Pô, cozinha, se a gente fizer direitinho, dá pra... Direita, direita, Pedro. Não tem pé. Fugiu? Tá saindo da direita aí, Pedro. Ah, não, não, não. Jogo bugado do caralho, tio. Que merda. Quase rodei aqui. Pensa, mas se eu pegar velocidade, vai cair em cima do bagulho. É uma anta. Eu não sei jogar. Eu não sei pular por cima. Nunca consegui. Tem que olhar pra cima. Tem que olhar pra cima. Ah, caralho. Eu quase entrei, mano. Cinco segundos. Ah, que merda. Bom, vamos pela cozinha, né? Acho que é o melhor lugar. Eu acho que tem câmera na tower. Sempre tem, amigo. Espera bolar antes de qualquer coisa. Eita. Ah, foi câmera, né? Quando eu vou, eu vou ficar com a câmera. Não, 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 não. Não, 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 não. kind ofis boxes tão saco. Mim, took em um. Ok. Um choque. 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 Reponda o carregador! Detonando! Preparando carga de demolição Cara time, essa precha aí Eu vou mandar um cacacassolado pra esse maluco Ele mandou pra nós na hora que você morreu Puxa, é lá embaixo? Não, aqui, aqui, achei Alguém me dá cover aqui, eu tô com o carrinho É embaixo de mim aqui Por que vai fortalecer o banheiro, tio? Por que vai ficar no banheiro? Atrás do que? Atrás do que? Matou O último tá aqui dentro, será? Aliados eliminaram as forças inimigas Fica bom com a Twitch, é bom Olha onde eu atirei no refém Olha o refém, olha o refém, ela agachou Ela agachou, tio A refém meteu um Matrix no meu tio Ela tava ligada, mano Não, ela tava ligada que você ia atirar Caralho, eu explodi a cabeça do maluco e ela Passou o que passou Eu tava fazendo mímica na frente dela pra quando ela tinha que agachar Ah Eu tava aqui em silêncio Pro Pedro ir de recruta Pra eu poder da TK nele Você acha mesmo, cara? Eu nunca faço isso, quando que eu fui de recruta? Nunca, você nunca me dá TK também, né? Nunca, jamais, eu não atirei em amiguinhos Mano Não vou nem comentar A mentira come solta nesse TeamSpeak aqui Proteja o refém Fortifique a sala Tá, 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 tá Ó, mano, o maluco nunca mais foi de Não, é assim, gente É assim que ensinou Não, funciona muito Alguém dá rage pra gente Porque a gente fica zoando os bagulhos, mano Não, galera A partir de hoje Todo mundo quer ver como recrutar no seu time Dá TK O cara nunca mais vai dar aqui Não, a não ser que o cara seja nível 1, né? Acabou de começar a jogar o jogo Não, mas o cara acabou de começar a jogar Ele pode ficar fazendo tutorial lá, mano Tá de bobeira É verdade Pelo menos uma classe o cara tem que ter É... É... Inaceitado Fala que o Patife ensinou você a fazer isso Pode falar, pode falar Tá te ensinando Falou, cara Tô te dando TK por causa do Patife Aquele filho da puta Porque o youtuber estraga jogo Essa é a real Que portebra Porra, a Madeira É sério que essa vai me trollar assim? Tem cuidado Tem cuidado Tem cuidado Tem cuidado Uma Однако is Democida Ale suficiente Apesar Apesar Tá vindo tudo pelo torre Eu não estou indo Mega spool Temos problemas Problemas Temos problemas 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 Ele está morto Estou vindo da torre aqui Alguém está na câmera? Pedro está na câmera? Tem câmera da torre Adeus Bruxa Eu estou sem saída aqui Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei um na escada da torre Porra sério Ninho pronto Escorreu para o refém Não para ti, não para ti Ele vai te ver chegando lá, desce por ali mesmo Caralho será que foi o carrinho dele ou será que foi ele Os inimigos capturaram o refém Não Já era mano, você foi muito burro agora Na moral, estou envergonhado de você agora Cadê a porra da cozinha? Não é para ali que ele vai sair? Não, não é cozinha mano, estava no basement O que você está viajando com cozinha? Será que ele vai sair por baixo aqui? Vamos torcer Não vai sair por aqui Ele está te vendo, mesmo se ele sair por aí ele está te vendo Ele pode sair pelo basement e ir por baixo Não, continua para a esquerda aí Os inimigos não tem mais a guarda do refém Olha lá, ele dropou lá, onde ele está Ele está em cima, está vendo lá? Lá que ele dropou o refém Ele está esperando lá né Ele vai estar mirando aí, vai, vai, vai mirando Ele foi capturado pelos inimigos Droga, ele deixou na beiradinha, ele queria me matar Ah, devia ter ido atrás dele né mano Mas eu fiquei com medo de estar mirando ali Não, você não devia ter ido, mano você jogou smoke velho Só sei ruxando na smoke Não, mas ele me vê né, se eu ruxar na smoke ele me vê Não, mas antes de fazer isso do que Dar a volta no mapa inteiro e deixar o caso do lado do refém Não, mas eu queria mais uma rodada também A gente nunca ganha 3 a 0 né O vídeo é, não, e vídeo Vídeo assim dá mais visualização né Ah, olha só Ah, Patife burrão É, foi burro, mas ele se redimiu Depois matou 5 Olha só, nossa, Patife é um lixo Eu vou lá e sambo Patife é foda Pior que você deitou o cara na escada Eu joguei o poison direitinho mano Não peguei ninguém Porra Não, mas a escada era pro andar de baixo né mano Da basement Acho que a gente vai perder essa aqui também Pra, enfim Basement também provavelmente Acho que é em cima Não, não é basement Amaradando lá em cima Corre Não é basement não, caralho É não, é lá em cima mesmo tio Ué Tio, é que tem um cara no basement lá Ele deve estar escolhendo o Lightsaber Opa Cheguei aqui em cima Ah, aqui é gostoso de atacar Tem 15 lados de super venas Mas tá aqui Vou pegar essa cadinha aqui, show Adoro entrar pra essa cadinha Ó, tô errendo Não, ainda Trane ativado Vamos ver se não tem ninguém marotadinho aqui Ó, Drizzi Sabe aquela entrada em cima do anfiteatro lá? Aham Ela tá sem, sem, sem Fortificação Mas qual que é a diferença? Dá pra enta pular mano, os caras já saem dentro Pular o anfiteatro O bagulho tá no segundo andar mano Não, mas tem uma subidinha Sabe, uma escadinha show lá Ah não, mas porra, mas tá longe Caralho, por que que apareceu tão longe Ele ajuda demais velho Ah não, faltou uma portinha aqui ainda Caralho Vou jogar o carrinho pra encher o saco Ah, é sério que eu fiz isso? Eu sou idiota Tem a visão pro refém Tem um cara deitado, mirado na janela ali Que ia explodir Foda-se Fechei refém Fechou? Fechei, fechei refém Ah tá, matamos outro Matar? Olha, ia matar geral aqui, Drizzi chatíssimo Ahn Olha, ainda fui passando aqui Aff, te odeio Drizzi, sério Um beijo, um queijo Fui 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 Fui